Oi todo mundo! Uma introdução super à parte do vídeo, porque ele já havia sido gravado no final do ano passado, pra deixar programado pra vocês, só que veio muito a calhar, porque agora no início de 2017, a cervejeria proibida lançou seus novos rótulos, e com eles lançaram a cerveja rosa vermelha mulher, uma cerveja rotulada para ser para o público feminino. Não vou me aprofundar nessa polêmica, cada um tem a sua opinião, mas em contrapartida temos aí a cerveja Ela, uma cerveja feita por mulheres, pra todo mundo, e quebrando muitos paradigmas. Você já ouviu que cerveja não é coisa de mulher? Que mulher não deveria ir sozinha pro bar? Ou que cerveja pra mulherzinha é cerveja doce, levinha? Pois é, eu também. Mas a cerveja Elas, empoderar, libertar e agir, veio pra mostrar que não é bem assim, que as coisas funcionam. Oi todo mundo! Hoje eu venho aqui trazer um vídeo que pra mim é muito especial. Eu vou degustar junto com vocês a cerveja Elas. Essa bonitinha aqui, que nasceu de um projeto muito bacana, e de a união de mestres cervejeiras, professoras, juízas, sommeliers, pra desbancar o machismo na área cervejeira. Que assim como em todas as outras áreas e presente na vida de todas as mulheres diariamente, o machismo tá aí. E a gente tá aqui pra mostrar o contrário. Essa cerveja, se eu não me engano, nasceu em maio de 2016. Usaram ela pra abreviar, empoderar, libertar e agir. E todo o lucro obtido na venda dessa cerveja foi revertido pra ajudar instituições que auxiliam mulheres que sofrem violência. Vamos pro serviço dessa bonita? Essa cerveja é muito linda. Ela tem um tom acobreado. turva, tem uma boa formação de creme, que não é muito persistente. E o que eu mais achei fantástico foi darem uma rasteira no estereótipo que mulher não gosta de cerveja, ou que mulher só bebe cervejinha fraca, frutada, frutibir, vitibir. E essas mulheres incríveis vieram com uma Barlewine com 10% de teor alcoólico, metendo os dois pés no peito. E eu sou fã de Barlewine, é um estilo inglês bem antigo. E é uma cerveja que o nome quer literalmente dizer vinho de cevada. É uma cerveja de alta fermentação, então ela é rica em aromas, em complexidade, tanto de aromas quanto de sabor. A grande parte das Barlewines possuem potencial de guarda, ou seja, uma cerveja que conforme for envelhecendo, todas as suas características sensoriais são ressaltadas. Então, eu realmente sou fã e eu tô louca pra experimentar essa bonitinha aqui. Com todo cuidado, né? Que a taça é de cristal e a pessoa é desastrada. E falando em taça, eu escolhi o modelo de taça de conhaque, que tem esse bojo muito maior e vai afunilando o bocal, que a gente pode, ó, segurar assim. E o calor da nossa mão ajuda a volatizar os aromas. E você pode adquirir taças com desconto na loja Meu Copo, usando o desconto Femme Fatale. Tá linkadinho aqui no box de informação. Agora, vamos lá degustar essa bonita. No aroma, gente, eu sinto um doçor de malte muito presente. Um pouco de caramelo, toffee, assim, aquele caramelo mais queimadinho. Eu percebo um pouco de frutas maduras, talvez ameixa, assim, muito, de forma muito sutil. Mais presente mesmo, com certeza, é o doçor. Vamos pra boca. O doçor se repete muito em primeiro plano no paladar. Tem um aquecimento alcoólico muito grande, mas também já era de se esperar. E eu também pude perceber que ela é uma cerveja bem condimentada. Ela desce, assim, de uma forma mais picantezinha. Muito bacana. Nossa, essa cerveja é uma delícia. Mas também, é pra tomar essa tacinha. Ficar de boa, sentar no sofá. Dá, né? Botar uma musiquinha, ficar olhando pra cima. Porque não é brincadeira, não. Só essa tacinha aqui, com certeza, dá pra brincar bastante. Eu queria deixar os meus parabéns pras mulheres idealizadoras desse projeto. Nós mulheres estamos tomando muito espaço no mercado cervejeiro, que ainda é um mercado dominado por homens. Estamos tomando nosso espaço, mostrando que mulher entende sim de cerveja. Nós temos muitas mulheres capacitadíssimas, profissionais incríveis na área cervejeira e muitas outras. Mostrando que mulher manja sim de cerveja, que mulher é boa de copo. E poder apoiar essa iniciativa, esse projeto, tudo que tá por trás dele. Porque comprando a minha cerveja e degustando aqui com vocês, me deixa realmente muito feliz. Eu vou deixar linkado aqui no box de informação as redes sociais do projeto, Instagram e Facebook. Entrem lá, confiram. É muito bacana. Se despeçam também desse cenário. Eu estou me mudando. E nós vamos ter um cenário novo. Vai ser bem parecido com esse, porque eu acho que eu vou usar os mesmos quadros e tal. Mas vai ser em outro lugar. Enfim, coisas vão ser diferentes. Mas ainda vai ter muito vídeo cervejeira em 2017 pra gente. E eu também queria aproveitar esse vídeo aqui, que foi mais curtinho, pra convidar vocês a fazerem parte do próximo vídeo sobre cerveja artesanal aqui do canal. Deixem aqui nos comentários perguntas, dúvidas, enfim. O que você quiser perguntar relacionado à cerveja, relacionado ao curso de sommelier, à atuação no mercado. Enfim, qualquer coisa. Gente, se tem alguma dúvida de algum estilo, de taça, o espaço é de vocês, porque no próximo vídeo eu vou estar degustando uma cerveja, como sempre, e respondendo as perguntinhas de vocês sobre o assunto. Então é isso. Muito obrigada por assistirem. Não deixem de avaliar o vídeo aqui embaixo, dando um joinha super bonito. Eu fico aqui degustando a minha cervejinha. Feliz da vida. E não se esqueçam, bebam menos, mas bebam melhor sempre. Um brinde.